Bem pessoas lindas, estamos aqui de novo em primeiro lugar. Boa tarde, bom dia ou boa noite para vocês e hoje cá estamos de novo com mais um videozinho no canal. Desta vez vamos lançar que sai hoje, dia 4, dia 4 até dia 24 de março temos a nova revista da Yves Rocher. Tem um especial sobre o dia do pai com produtos em conta. Espero que vocês consigam ver aí. Eu peço desculpa se estiver um bocado encandeado. Temos aqui alguns produtos. Também temos alguns em stock aqui em casa. Este por exemplo temos cá. Está cá o conjunto. Temos a bolsa e os produtos. Este também costumamos ter. Pronto, está aqui conjuntos engraçados para o dia do pai. Pessoal, este por acaso até está ali. Vejam, temos aqui uns bons produtos para o dia do pai. Então, eu vou vos mostrar primeiro o que temos em stock. Nós costumamos ter sempre algum produto em stock. Quando fazemos encomendas, acabamos sempre por encomendar alguns produtos a mais para sempre termos. Então, eu vou vos mostrar o que tenho aqui e o preço que está. Depois vou vos mostrar mais ou menos aqui algumas promoçõezinhas que estão aqui na revista que eu já vi que estão até bem em conta. Por exemplo, estes dois potes de regeneração. Cuidado regenerador intensivo. Cada boiãozinho são 22,95 euros. Já teve a 31,50 euros. Mas na compra dos dois o preço fica a 29,95 euros. Temos mais aqui umas outras promoções que também vou vos mostrar. E depois vou vos mostrar então aqui os produtos que temos em stock e o preço deles. Temos aqui também o conjunto suave para olhos sensíveis. Duas embalagens, 9,95 euros. Cada uma ficava a 6,95 euros. E então, acabava o preço por ser 13,90 euros. E estamos está em promoção 2,995. Aqui igual, este desmaquilhante expresse para olhos também. 9,95 os dois. Discos de algodão a 1,95. Este aqui adoro. Temos aqui também. É um esfoliante, máscara esfoliante. É muito bom. Gosto muito. O que é que temos aqui mais em promoção? Pronto, os preços são sempre mais agradáveis do que os da Boticário, por exemplo. Embora os da Boticário, como já disse, tem um cheirinho super agradável. E são ótimos também, não é? Não, por acaso, peço desculpa. Voltando de novo ao vídeo. Eu adoro este. Tem um cheirinho super agradável. Este tem um cheiro super agradável. Que é igual, não é? Adoro. Adoro este também. Também gosto muito deste. Este tenho. Este queria ver se arranjava. Vamos lá ver. Isto tudo. Sim. Depois temos estes. O Paulo tem este. Também gostamos muito. Aqui, então, temos os produtos em promoção. 35% de descontos. Aqui estes são 30% de desconto. 35%. Pronto. Tem aqui muita coisa. Muita coisa. E estes são uma das minhas paixões também. Eu adoro estes cheiros da Monoi. São muito bons. Este, claro. Vocês já sabem. Eu tenho este e adoro. Os shampoos também já experimentei e gostei muito. Só não gosto é dos amaciadores. Porque os amaciadores, acho que os pequenos demais. Pronto. Acho que são pequenos. Mas, de resto, os shampoos também são muito bons. Os leite de corpo também são super agradáveis. Têm cheirinhos muito bons. Os brumas perfumadas também são muito boas. Gosto muito do de manga. O de lavanda. Este até por acaso é amoras. Também gosto muito. Estes são os óleos. Estes, por exemplo, na compra de dois, fica a 6,95. Os reis de banho. Dois reis de 400 ml por apenas 6,95. Dois. Dois. Seis. Noventa e cinco. Igualmente, aqui, dois. Seis. Noventa e cinco. Aqui também. Agora, os bálsamos mudaram. Temos agora, assim, com esta nova imagem. Eu queria ver se não brilhava tanto. Agora, temos com esta imagem mais colorida. Também muito bonita. E cada dois, 4,95. Eles têm, depois, estas cores. Damora, framboesa, noz de coco, baunilha, manga, karité. 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 Pronto. Agora, vamos mostrar-vos, então, os produtos que estão... Vamos lá, ver se eu não vou cair. Não, mas... Ou, neste caso, vocês não vão cair. Eu estou sem o tripé. Porque também, preguiça de ir... Mas, pronto. Eu vou-vos mostrar, então, este produtinho. Que é o gel de banho. Que temos aqui. 3,95. 3,95 euros. São gradotes. É de... Queria ver quanto é que isto tinha. 200 mililitros. Posso pôr a pomada aqui? Não, aquela pomada não dá para pôr-os aí. Mas, já vê. Tá. Pronto. Estes são 3,95. Temos o... Água de... E a de balete. Água de colónia. Também. Tá. Intacta, não é? 11,55. Como já estava a dizer há bocadinho no vídeo. Nós temos sempre as nossas encomendas. E acabamos sempre por comprar um produto ou outro a mais. Sempre para ter em promoção. Para ter em stock. E... E pronto. Temos então... Peço desculpa. Ai. Temos então estes dois... Estas duas máscaras esfoliantes. Não sei se está a focar bem. São 3,95 euros cada uma. Eu não sei se está a focar bem. Mas eu acho que sim. Vocês acho que percebem. São pequenas. Pronto. Não é? Eu queria ver quanto é que isto tem. Tem 30 ml. São duas. Tem um cheirinho super agradável. Tem uns grãozinhos. Dá... Espalha muito bem. É muito bom. Temos então aqui o água micelar purificante 2E1. Que custa 5,95. Pronto. Este é o água micelar purificante 2E1. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Destes... Cremes de mãos. Este já é meu. Estão a 2,55 euros. Que é de arnica. E... Cremes de mãos hidratante. Com arnica. Pronto. Peço desculpa. E este já é meu. Mas ainda tenho ali 5. Para quem quiser. Já sabe. Manda a mensagem. 2,55 euros. Este é meu. Temos... Uma gama de... 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 Temos então... A... Reparação. Estou a querer ver o que é que é isto, pessoal. Isto é para o corpo. Corpo. Body-corpo. Estou cansado demais. Mas pronto. Ontem foi dia de capotar. Estava a querer ver. Leite reparador. Péles extra secas. Estava a ver se dizia isto em português. Mas... Não tem. Leite reparador para peles extra secas. Pronto. É só isso. Aqui diz corpos. Repéio. Sei que é da gama Reparação. Este custa 3 euros. Temos este também. Que é gel de banho. De 200 mililitros. Também de recuperação. Eu peço desculpa a vocês. Mas eu estou aqui à procura ver se te vejo em português. Bálsamo de dustos. Reconfortante. Enxaguar abundantemente. Pronto. Já sabem. 5,95. 5,95. E temos então aqui o leite reparador para o corpo. Leite reparador repara e nutre a pele muito seca. Eu acho que até tenho este. Que a Matilde deu-se muito bem com este creme. Intensamente nutrida. A pele fica lisa e recupera todo o conforto. Aplique diariamente no corpo este leite cremoso, envolvente e de absorção imediata. Forma testada sobre controlo dermatológico. Pronto. Este é 7,95. Eu sei que tenho um catcoco, se não me engano. E tenho, ou já tive este, por causa da minha Matilde. Entretanto, temos aqui um creme. Este creme parece ser muito bom, pelo que a minha cunhada diz, é bom. A gel creme hidratante matificante. Acho que acaba por esconder, se calhar, as nossas imperfeições na pele. As manchas e isso tudo. Está a 6,95. Abri a porta. Sim, este é o de coco, mas este que ela agora está a usar é o de coco. Mas eu já tive o outro. Temos aqui uma bruma de lavanda. De lavanda. Está quase. De lavanda. E eu tenho quase este em casa, por causa da Matilde. E até por causa dos piolhinhos, que isto ajuda bastante a que eles não venham ter com os nossos filhotes. Este é 6 euros. E eu já tenho um de reserva para ter, porque, como tem o cheirinho à lavanda. A lavanda? É, lavanda. E a mora. Os piolhinhos não saltam tanto para a cabeça dos nossos filhotes. Aproveita. Por acaso, muito bom. Tenho aqui 4 géis de banho. 1, 2, 3, 4. 4 géis de banho. O que passa? É a pica mesmo. Sim. É para saber que já guardei o que vai. Ok. 4 géis de banho. E então vou-vos já mostrar quais são. Cada um é 3 euros e meio. Esta é de Mongólia. Mongólia. Ai pessoal, vocês estão a ficar... Eu estou a ficar sem a cabeça no vídeo. Magnólia. Mongólia. Ai meu Deus. Magnólia. E chá branco. Magnólia. White tea. Deve ser. Magnólia e chá branco. Será pessoal? Mas pronto. Pelo menos parece que tem um cheirinho agradável. Enham batido que é cheirar. Eu ainda queria estar a abrir. Mas pronto. Este de manga também cheira muito bem. Muito bem. Porque eu já cheirei as amostras. A amostra da manga cheira muito bem mesmo. Muito, muito, muito. Mas mesmo assim cheira. Pois é. Mesmo assim cheira. Todos 3,5€. 3,5€. Este é de... Este é que é o de Mongólia. Mongólia. Estou com Mongólia. Mongólia pareço eu. Flor de algodão e mimosa. Este deve ser um espetáculo. Este deve ser um espetáculo. Eu acho que vou ficar com este. Mais uma encomenda. Acho que vou ficar com este. Porque eu adoro mimosas. O cheiro da flor da mimosa. Eu adoro. E eu vou abrir porque este é para mim. Vou ficar com este. Nada. Este é meu. E por último. Temos o de Romain. Romain. Que também deve ser um espetáculo. É Moeira. Romain. E bagas vermelhas. Se não me engano. É o que é. Gel duch. Energizante. Profumo. Romain. E bagas rosas. Também deve ser bom. 3,5€ também. Agora temos aqui uns produtinhos mais caros. Os produtinhos mais caros. Este é uma caixa muito gira. Vem assim. Copas com lançarote. Está muito giro. É um creme. E um perfumezinho. O creme é. Creme de mãos. É um cremezinho de mãos. Estou a mostrar isto para me zoar. Creme de mãos. E o perfumezinho. Acho que é um pouco adocicado. Mas tem um bom cheirinho. E é só o preço disto. Quanto é que é pessoal? Quanto é que é pessoal? Acho que está ali daquele lado. Eu vou fechar a embalagem. Só para vocês verem. Como é que é. A embalagem é muito gira. Agora para o dia da mulher. 16,15€. A embalagem fica assim. Fica muito engraçada. E pronto. Se é mais abaixo. Se é mais acima. Mas pronto. Temos aqui uma embalagem muito gira. E tem o perfume e o creme. 16,15€. Agora vou tirar a posição para vos mostrar o outro. Este deve ser um espetáculo. Tem o perfume. Tem o gel de banho e o leite corporal. Pronto. Perfume, gel de banho e o leite corporal. Da essência. Essência, não é? Evidência. Ah, eu hoje estou. Da evidência. Ai meu Deus. Isto deve ser. Isto é uma paixão. O preço, pessoal. O preço. Digam-me lá. Digam-me lá, pessoal. O preço. 20,65€. Pronto, pessoal. Espero que gostem. Aqui dos nossos produtos. A revista sai hoje. Alguma coisa vocês já sabem. Deixem mensagem no meu Instagram. Ou comentem aqui em baixo. Que querem deixar alguma encomenda. A gente entra em forma de contacto. Aqui no canal também tem o meu mail. Procurem no Cascano. Há cerca de... Depois tem lá os meus dados. Essas coisinhas todas. Bem. Espero que gostem dos nossos produtos. E mais um lançamento da revista Yves Rocher. A próxima que será... Ainda vou ver qual é. Eu até já tenho aqui as outras revistas. Mas a próxima revista a ser lançada será dia 14 de Março. Que é a da Avon. Que tem uma outra revista extra. Que eu depois... Eu mostro a-vos. A da Oriflame. Ainda não tenho. Por isso... Não sei datas. Por isso, pessoal. Se gostaram. Deixem o vosso like. Subscrevo. Essas coisinhas todas. Como vocês já sabem. Estamos a preparar um sorteiozinho. E quando chegarmos às 500... Às 500 subscrições. Vamos ter um sorteio. Vamos ter um sorteio surpresa. Ou um sorteio... De qualquer forma. Eu hei de arranjar maneira. Fazermos um sorteiozinho. Para comemorar os 500. E vamos a ver se subimos mais. Até chegarmos aos 1000. Vamos lá. Uma meta aí. 1000 subscritores. Beijinhos. Até o próximo vídeo.